Hoje a gente vai ver como criar essa tabela aqui com campos selecionáveis, tá? A pergunta caiu recentemente, então vamos estar esclarecendo essa dúvida aqui de como que a gente faz esse tipo de efeito aqui na nossa tabela, tá bom? O que você vai precisar? Então, vamos lá, editor carga de dados. Você vai precisar de uma tabela fato, eu tô usando a minha tabela fato de exemplo lá, como sempre. Você vai precisar construir uma, pelo menos uma ilha de dados, tá? Ou duas, se você quiser separar dimensões de medidas. No caso aqui, eu quis separar, então eu construí duas. A ilha de dados de dimensões e a ilha de dados de medidas, tudo bem? Bom, voltando aqui no analisar pasta, esse tipo de filtro que eu tô usando aqui é o Simple Field Select, tá? Você pode ir lá no Garden, no Click Garden, pode digitar Simple Field Select e a extensão é só baixar e instalar, tá bom? Já tem vídeos aqui no canal sobre essa extensão, é só digitar Simple Field Select e você vai encontrar o vídeo sobre essa extensão, tá bom? Vamos, vamos para a construção. Então, eu tenho aqui a minha tabela com todos os campos. O que eu vou fazer agora? Vou trazer aqui o Simple Field Select e vou colocar os campos da minha ilha de dados, tá? Então, a primeira ilha de dados que eu tenho é a dimensão. Essas aqui são as minhas dimensões, vou colocar aqui, ó. Dimensão, e eu quero ela do tipo Switch, Click Switch, OK. E agora eu vou trocar aqui para Medida, então vou colocar aqui, ó. Medida, beleza. E aqui eu vou colocar o meu campo de medida também. Então, meu campo de medida. Opa, aqui, ó. Campo de medida, aplicar. OK. Bom, eu tenho aqui a minha tabela. E agora, nessa tabela, ó, quando eu faço a seleção aqui, eu ainda não estou ocultando, nem exibindo nenhum campo. Para mim fazer esse tipo de efeito, eu vou vir aqui em dados. Ó, vou selecionar cada um dos campos, tá? Eu tenho todos os campos, vou selecionar cada um. Então, primeiro no agrupamento. Eu venho nessa propriedade, mostrar coluna C. E aqui eu vou colocar a condição. Então, se algum Get Field Select, se algum campo de dimensão for selecionado, né, então, se esse aqui for maior que zero, e aí eu tenho que colocar a condição do nome do campo que eu quero que seja exibido. Nesse caso aqui é o campo agrupamento. Então, se algum daqueles campos da dimensão for selecionado, né, for maior que zero, e o campo, dentre os campos selecionados, tiver o nome agrupamento, então, Wild Match, Concate, o campo da dimensão, e um caractere aqui que seria o Divisora, eu posso colocar o Pipe, tem que ser um caractere que você não está utilizando a sua dimensão, tá? No caso aqui, o Pipe eu não estou usando em nenhum daqueles nomes. Então, legal. Concate, Pipe, Wild Match, e o nome que aparecer dentro dos campos possíveis selecionados for agrupamento. Então, se algum campo for selecionado e um daqueles nomes for agrupamento, Wild Match maior que zero, me retorne um se não zero, tá? Vou colocar aqui essa função, vou dar um aplicar, e já observe que o campo agrupamento aqui sumiu. E vou colocar aqui a condição também no campo setor, tá bom? Então, aqui mostrar a coluna C, ó, mesma coisa, só que esse campo aqui só vai ser exibido se o setor tiver entre os valores selecionados. Vou dar um aplicar, edição concluída. Clico aqui em agrupamento, ó, observe que o campo, ele já está com o efeito de exibir e ocultar, ó. O setor, ó, ele aparece e some o agrupamento também, tá? Eu vou fazer isso em todos os campos, tá bom? Então, em todos os campos você tem que colocar essa condição. Eu vou aproveitar e vou copiar essa tabela aqui, porque já está em todos, né? Afinal de contas, é tudo igual, só vamos mudar o nome do campo. A outra diferença é que aqui nas medidas, em vez do campo DIN, né, eu coloquei o GetFieldSelect no campo de medida, e também aparecendo aqui o valor da medida com o concat do campo medida, tá bom? Da ilha de dados de medida. Vou dar um aplicar, ok. Com isso aqui você já tem o seu efeito da tabela, né, aparecendo e ocultando os campos, porém, quando você terminar de colocar todas essas condições, na verdade, em vez de ter a tabela assim, deixa eu tirar esse valor aqui, você vai ter algo assim, né, quando a pessoa abre, vai dar esse erro aqui, ó, visualização incompleta. E quando você clica em editar, vai ter esse monte de erro aqui. Pra você tirar isso, é porque você não quer que a tabela seja calculada antes que alguém seleciona um valor, né, senão ele vai dar erro mesmo. Tá, então essa tabela aqui, ela só pode realizar o cálculo, né, só pode realizar o cálculo de visão depois que alguém selecionar esse valor. Então você vai clicar na tabela, vai vir em complementos, manipulação de dados, condição de cálculo. Aqui no condição de cálculo, você vai colocar se a pessoa, Get Field Selection, selecionar uma dimensão, ou se ela selecionar uma medida, medida, Então, aí pode realizar o cálculo da tabela. Se não, não. Tá bom? Então eu vou dar um aplicar. Agora ela já fica assim. Aí aqui você coloca a mensagem que vai ser exibida. Tá? Então, selecione uma dimensão ou medida. Agora sim, aí quando você dá a concluída, ela fica com essa mensagem, ó. Quando não tem nada selecionado, ele fica com a mensagem, selecione uma dimensão ou uma medida. Aí você vem, o seu cliente vem, né, seleciona aqui as dimensões que ele quer, e as medidas que ele quer, para a tabela ser calculada. Tá? Qual é a vantagem de fazer uma tabela assim? Bom, você evita as desagregações, né, às vezes você só precisa de uma visualização agregada, e o clique consegue fazer isso de uma forma mais rápida do que tendo todas as linhas ou todas as visualizações. Às vezes você não quer ver acumulado, você quer ver só com as duas colunas, ou então o seu cliente quer ver uma tabela assim, né, aí tem a opção dele inserir ou não esse campo na visualização que ele quer, com o tipo de agrupamento necessário. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha solucionado a dúvida aí do dia, tá? Desejo a vocês muito sucesso, e até o próximo vídeo. A gente se vê!